Fala, pessoal! Aqui é o Marcos em mais um vídeo para o projeto. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma tradução. Vou fazer uma tradução de uma música do Foo Fighters chamada Best of You. Best of You, eu tenho aqui num bloquinho que eu botei aqui do lado. Traduzindo seria isso aqui. Melhor de você. Certo? Best of You. E eu não sei se vocês sabem o que quer dizer Foo Fighters. Foo Fighters. Fighters é... Se você dividir aqui, ó, Fight, é uma luta, né? Então Fighters são tipo os lutadores, por exemplo. Se você for falar... Fight... Fight... Tipo Street Fighter, você tinha lá, né? Tipo... Street Fighter, que é o cara que luta na rua, que briga na rua. E esse Foo Fighters é um nome que foi dado pra... Ops! É um nome que foi dado pra... Objetos voadores não identificados que surgiram, se eu não me engano, na Segunda Guerra Mundial. Os pilotos de caça, eles relataram que existiam objetos que apareciam do lado... Do... Do... Dos aviões. Então, esses fenômenos, né? Ficaram conhecidos como os Foo Fighters. Beleza? Bom, então vamos pro assunto. Eu não coloquei o vídeo aqui do próprio... Na própria banda, o Foo Fighters. Porque o YouTube, o Instagram, eles são um pouco chatos com os negócios de direitos autorais e tal. Então, eu procurei um cover. Cover é tipo uma cópia, né? Alguém que faz um tribute, faz uma homenagem lá. Então, eu conheci essa moça aqui, Liane Kay. Eu escutei ela cantando. Eu achei legal. Resolvi que daria pra fazer aqui o que eu gostaria, que é essa tradução. Beleza? Então, eu vou dar play aqui e eu vou pausando pra ir traduzindo. Essa música, eu não tô traduzindo ela assim de cabeça. Eu faço uma técnica chamada Audio Technique. Uma técnica de áudio. Onde vários professores nativos, eles falam que essa é uma boa técnica pra estudar. Porque a gente ouve ali o inglês de forma real mesmo, do dia a dia, né? O inglês que se fala nas ruas, que se fala nas empresas, nas escolas, enfim. Não é aquela coisinha do livro. E dá pra fazer Audio Technique com diálogo de série, diálogo de filme, com música. Enfim, eu fiz com essa música do Foo Fighters na semana passada. Todos os dias eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu fazia era ouvir a música, pausar e anotar no próprio celular. Digitando num bloquinho de notas, tá certo? Então, vamos lá. O que ela falou aqui é Percebam que ela falou devagar, ela não falou rápido. Muitas vezes a gente pensa que Ah, eu não consigo entender inglês porque o nativo falou muito rápido. O problema não é que o nativo fala rápido. O problema é que ele faz os chunks. As palavras, elas meio que se emendam. Eu vou voltar aqui um pouquinho e vou colocar de novo. Perceba que ela nem falou Só que olha como é que ela fala, como é rápido. Então, esse é o lance do chunk que eu sempre falo para vocês. Por isso que a gente não entende, porque a gente está esperando isso aqui. I have got Ela só falou isso aqui. E aí, esse T às vezes tem som de uma outra coisa. Got, got. É quase um. Agora, got. Só que Tentem entender dessa forma. A contração. I have Ele vira I've Essa é uma contração comum, utilizada. Então, ela falou isso rápido. I've got another confession to make. Certo? I've got another confession to make. Vamos de novo. I've got another confession to make. E to make, ela fala make. É o jeito que ela fala, o sotaque dela. Então, ela fala isso aqui. Got another confession to make. Isso aqui é o chunk que eu falo para vocês. Vira, tipo, isso aqui, ó. Na verdade, ela está falando praticamente isso aqui, ó. Got another confession to make. Got another confession to make. Voltando aqui, o que ela quer dizer é o seguinte. Eu, em português, né? I've got another confession to make. Ela está dizendo o seguinte. Deixa eu dar mais espaço aqui. Ela diz Eu tenho uma outra confissão para fazer. I've got another confession to make. Tá certo? Bom, esse vídeo aqui foi uma introdução do começo da música. Já está com cinco minutos. Já está tomando muito tempo. Eu vou pausar e essa música eu vou ter que quebrar em várias partes. Eu não sei quantas, mas eu vou fazer isso aqui. Tá certo? E aí eu vou traduzindo e vou falando desses chunks. Vou falando da percepção para vocês ouvirem. Assim como me ajuda, talvez pode ajudar vocês também. Então, é isso. Por esse vídeo. No próximo, continua. Um abraço e até! Tchau! 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 Tchau!